Tendências. A vida como ela é por aqui. Adriana Moisés. O programa de hoje vai abordar um produto novo que está dando o que falar aqui na França, o Ticket Psicólogo, criado por uma empresa de consultoria especializada em melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Depois do Ticket Restaurante, do Ticket Massagem e do Ticket Presente, agora existe também o Ticket Psi. O produto funciona da seguinte forma. As empresas que aderem ao sistema disponibilizam aos seus assalariados 5 a 10 sessões gratuitas de terapia com um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra escolhido livremente em uma lista de 100 profissionais definida pela administradora do serviço. Para ter acesso, o trabalhador deve consultar o médico do trabalho, que decide se serão necessárias 5 ou 10 sessões. Se a pessoa quiser continuar com a terapia, passadas as sessões iniciais, os custos passam a ser financiados pelo empregado. O médico do trabalho tem a obrigação de manter o pedido do empregado sob sigilo, quer dizer, ninguém na empresa, nem no setor de recursos humanos, deve saber quem tem acesso ao Ticket Psicólogo. Nos dois últimos anos, o produto foi usado por poucas empresas, mas como a ideia deu certo, a administradora decidiu ampliar a oferta do serviço. Junto com o sucesso veio a polêmica. O presidente da Sessão de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos da França criticou na semana passada o Ticket Psicólogo, alegando que medicina não é comércio. O doutor Pierre-Nick Cressard tem dúvidas sobre o sigilo do médico. Ele acha que os profissionais de RH podem fazer pressão sobre o profissional e sobre os usuários. Em uma semana, o debate tomou conta dos fóruns na internet, com muita gente contra e outras pessoas a favor. Nesse programa, dois psicanalistas com experiência clínica em Paris avaliam o Ticket Psicólogo. Germain Arcerros é psicólogo clínico e psicanalista e professor de psicopatologia de adultos na Universidade de Nanterre. Ele acha a ideia do Ticket Psicólogo uma iniciativa interessante. Eu não conhecia até agora isso. Eu acho, sinceramente, se você quiser saber a minha opinião, eu fui olhar agora no internet também e eu acho, assim, rapidamente, eu acho que é uma ideia muito interessante. A ideia geral. Sinceramente, eu penso isso. Por quê? Hoje em dia, eu acho que é necessário que as empresas possam olhar o que acontece agora nas relações internas nas empresas, que têm muitas dificuldades no pessoal. Têm muitas pessoas agora, muitos psicólogos clínicos, psiquiatras e outros que trabalham com a psicopatologia do trabalho. Hoje em dia, por exemplo, tem muito assédio moral. Tem assédio moral, assédio sexual. São conceitos que talvez não são muito ainda operacionais, mas são signos de mal-estar muito grande nas empresas. Acho que isso acompanha também o processo dos movimentos sociais e econômicos, das crises financeiras, da crise do sistema econômico, que favorece muito o capital em contra do avanço, do desenvolvimento da pessoa na empresa. Tem tido na França muitos suicídios, série de suicídios. Por exemplo, na polícia, nos condutores de ônibus de Paris, em outras empresas como indústrias grandes, como a construtora de automóveis Renault. Não é? Muitos suicídios. Tanto que a gente não pode pensar que são casos isolados, que é uma coincidência. Não. Podem ser pessoas que têm problemas familiares, conjugais, outros, logicamente, mas em geral eles escolhem, são pessoas que trabalham ou escolhem o lugar do suicídio como a empresa. Então, tem aí uma relação com alguma coisa que não funciona na empresa. Não pode ser uma coincidência. E o senhor acha, então, sadio o fato de as empresas se interessarem por esse bem-estar do trabalhador no interior da empresa. Esse mal-estar que o senhor está dizendo, ele é franco-francês? Eu acho que não é somente francês. Você pode ver isso também em outros países, como nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa dia, hoje em dia, assim, a ideia geral, não é? Depois tem que ver o conteúdo, tem que ver os detalhes. Talvez, antes de dizer se é sadio ou não, eu acho que é inevitável que as empresas se preocupem por isso. Agora, logicamente, tem o objetivo da rentabilidade. Pode ser. Mas, além disso, tem outra coisa mais essencial, que é a dificuldade nas relações sociais nas empresas. Às vezes, eu recebo muitos pacientes, por exemplo, que têm problemas e relações de conflitos interpessoais nas empresas. Logicamente, o problema não é só isso. Em geral, tem problemas de ânimo, da infância, né? Mas, muitas vezes, o tipo de relação ao trabalho e aos colegas, às autoridades, aos responsáveis, etc., aos objetivos da empresa, favorecem os conflitos entre as pessoas. Então, eu acho interessante isso. O presidente da sessão de ética e de ontologia do Conselho da Ordem dos Médicos, ele declarou que a medicina não é comércio. Ele foi super contra esse ticket psi. Quer dizer, os médicos têm dificuldade de fazer essa transposição entre o universo do medicamentoso e o da escuta? Eu acho super de acordo pelo fato que a medicina não deve ser comércio, mas eu acho que o psicoterapeuta, embora ele seja no comércio médico, o psicólogo clínico, o psicanalista, eles não fazem parte da medicina. Logicamente, também não é comércio. Tem outro problema também sobre situar a psicoterapia, o campo da psicoterapia, na prática clínica. A medicina pensa ainda que a psicoterapia faz parte do campo dela, mas ao mesmo tempo tem uma relação ambivalente com a psicoterapia. Quer controlar, mas ao mesmo tempo não assume completamente. Por outro lado, tem o fato também que aqui na França, e lá é uma coisa da França, embora na França tenha uma tradição de psicanálise muito forte, hoje em dia, e de muitos anos atrás, se vê que a França gasta muito dinheiro com os medicamentos, antidepressores, ansiolíticos, neurolépticos e outros. É interessante que as pessoas possam ir para um trabalho de elaboração de palavras. Por isso que eu acho que para esses riscos que tem, seria bom que as empresas que trabalham com isso possam dizer quais são os critérios que elas utilizam para recrutar os psicólogos clínicos, psiquiatras ou outros psicanalistas. Isso é muito importante, o recrutamento. Quem são esses profissionais que essa empresa coloca à disposição para dar o atendimento a essas pessoas? Exatamente. Esse é simplesmente o problema. A partir do momento em que você tem, não os nomes das pessoas, mas os critérios para o recrutamento, saber como é que isso se faz, etc., etc., aí sim a coisa pode ser posta em prática de uma maneira mais interessante. E aí Obrigado.